Música Desde o final do mês de maio, a Prefeitura de Ponte Nova está habilitada para licenciar, fiscalizar e monitorar atividades estabelecidas pela Deliberação Normativa nº 213 de 2017 do Conselho Estadual de Política Ambiental. A novidade, comemorada pelo secretário de Meio Ambiente, irá agilizar processos, além de diminuir custos. Para a gente é um ganho enorme com relação a questão de custo, só da forma que o licenciamento ambiental estadual era praticado, o empreendedor tinha que deslocar até o bar para fazer o licenciamento, o que gera um custo para ele, de deslocamento, de refeição, às vezes hospedagem, e isso daí já melhora a vida dele. Além disso, ainda a secretaria tentando melhorar ainda a vida do empreendedor, facilitar o processo e desburocratizar um pouco, já está implantando um software para possibilitar esse licenciamento web. Antes, qualquer autorização era analisada e emitida pela Supran com sede em UBAR. A partir de agora, todo e qualquer empreendimento, além de atividades potencialmente poluidoras, passarão pela fiscalização municipal. Novos cargos serão criados e haverá, inclusive, concurso público para preenchimento das vagas. Nós criamos agora, com a revisão do Código Municipal de Meio Ambiente, criamos o Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental. No concurso público já está previsto alguns cargos para esse departamento, que vai estruturar ainda mais, que são os cargos de analista ambiental, jurídico e fiscalização ambiental. Que aí vai dar um suporte maior para até a Prefeitura poder pedir mais atividades para licenciamento ambiental. No Dia Mundial do Meio Ambiente, Bruno reflete sobre os desafios na área ambiental e ressalta que um deles foi vencido. O desafio que a gente enfrenta hoje pode até envolver a questão do licenciamento, porque ele regula essas atividades na realidade. Quando o município licencia uma atividade, ele já estabelece algumas condicionantes para empreendimento e que a empresa precisa cumprir, que essas condicionantes são especificamente para isso, para preservar o meio ambiente e saber também informar a empresa até onde ela pode chegar e o que ela precisa fazer também para compensar o dano que a atividade dela causa.